Olá, estamos iniciando o primeiro Mídia em Debate de 2014. No ano passado, fatos significativos foram destaques nos jornais, nas emissoras de televisão e na internet. Tivemos o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, a renúncia de Bento XVI e a escolha de um Papa Latino. As manifestações de rua, entre tantos outros assuntos. Para analisarmos a atuação da mídia na cobertura desses temas e para fazermos uma projeção para os próximos meses, o Mídia em Debate de hoje recebe os jornalistas Fabio Shokanoff-Tier, coordenador do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul, a jornalista Vivian Eschler, assistente de mundo do jornal Zero Hora, e Carlos Alberto Almeida, jornalista e diretor de Telesur. Bem, o ano começou com uma tragédia, no Rio Grande do Sul, Beto, principalmente, com uma tragédia que foi a morte de 242 jovens na Boate Kiss em 27 de janeiro. Que, obviamente, nos obrigou, obrigou a mídia gaúcha e, de alguma maneira, a mídia brasileira a fazer uma cobertura de emergência, com todos os problemas e todas as virtudes oriundas e as exigências de uma cobertura deste nível. Eu queria que a gente fizesse, a partir deste evento, se vocês nos ajudarem, uma pequena olhada sobre os jornais, sobre a televisão e na relação com o rádio, obviamente, que conseguiu acompanhar bastante bem e muito em cima da notícia, e a novidade das mídias, enfim, e das redes sociais que interagiram e, de alguma maneira, poder ajudar e, de outra maneira, inclusive, construir alguns problemas para esta cobertura. Vamos começar. Vivian, o que tu vês desta, a partir desta cobertura, pautou a nossa mídia, nos ensinou alguma coisa ou, de alguma maneira, repetimos os nossos acertos e os nossos erros? Boa noite. Essa cobertura, esse dia, esse trágico dia, eu lembro da gente, na redação, até de zero hora, foi um impacto total, ninguém acreditava que pudesse chegar a um número tão grande de mortes. E eu acredito que, de uma forma geral, desde o primeiro momento, se procurou ter muito cuidado com a não espetacularização de uma tragédia desse tamanho. Então, e uma tragédia tão próxima de nós. Então, a gente está acostumado a falar sobre tragédias mundiais, que, de alguma forma, existe um certo distanciamento, as vítimas não estão tão próximas. Mas, eu acredito que houve um cuidado, sim, para não transformar, não ir explorar demais o lado do drama, e sim o lado de contar exatamente o que aconteceu, de cobrança, de investigação. Eu acho que é uma investigação que ainda não terminou, né? Fábio, como é que você enxergasse essa cobertura desse período? A mídia conseguiu realizar esse intento, ou, de alguma maneira, foi pautada, de alguma forma, pelo imediatismo das redes sociais, que estavam lá, bombardeando o tempo todo, e sem muito esses escrupulos e esses cuidados que a Vivem traz? Bom, obrigado pelo convite, primeiro, boa noite a todos. Na verdade, eu acho que, nesse caso específico, uma das coisas que mais se discutia, isso aconteceu na madrugada de sábado para domingo, né? Uma das coisas que mais se discutia naquele período ali, eu lembro que eu conversei muito com amigos, com colegas, entre segunda, terça, no máximo, é como vai se reagir a isso tudo. Porque a tendência é que haja uma espetacularização do processo, né? Essa é a tendência. Até porque qualquer coisa que se fizer em tese pode ser vista dessa maneira. É difícil escapar desse processo. Mas o que me chamou bastante a atenção é que houve, talvez por ter sido, como a Vivian falou, muito próximo de nós, houve muito cuidado naquilo que foi feito. Foram raros os casos, eu pelo menos vejo assim, são raros os casos que a gente poderia apontar como dizendo, puxa, aqui talvez passou dos limites. E, ainda assim, eu acho que é muito pessoal. Se nós fôssemos fazer uma avaliação geral do processo, eu acho que a mídia, a imprensa, de uma maneira geral, aqui no Rio Grande do Sul, tratou muito bem o caso. Tratou com muito respeito. E eu acho que colocou a pessoa em primeiro lugar, que é aí que eu vejo o principal ponto de destaque de uma cobertura como essa. É como tratar o ser humano com respeito, com decência, esse tipo de coisa. E eu acho que nós conseguimos fazer isso. Agora, sem dúvida que houve, os espaços estavam abertos para fazer qualquer tipo de cobertura. A gente viu escapadas de vários lugares, tanto do impresso, quanto do rádio, quanto da TV. Na internet muito mais, por quê? Porque na internet aí a produção não é a partir do jornalista, a produção é horizontal, ela está na mão de todo mundo, qualquer um pode pegar, fazer e levar adiante. Mas o que me chamou a atenção é isso, se a gente fosse buscar até fazer uma relação, eu sei que não é esse o objetivo, mas pensando no início de 2013, início de 2014, no início de 2014 foi por ar um vídeo que a Folha de São Paulo colocou sobre o massacre nos presídios no Maranhão, muito mais forte do que as imagens mostradas do que aconteceu na Boate Kiss, em termos de resultado. Claro, as imagens eram muito fortes. Só mostrar aquele prédio pegando fogo, as pessoas sendo carregadas de lá, não preciso mostrar mais nada além disso, isso já choca todo mundo. Mas o que foi mostrado no início desse ano, agora há dois dias pela Folha de São Paulo, foi muito mais, porque ali mostrou detalhes que não deveriam ser mostrados em última instância, ou pelo menos segundo a minha ótica. Então, acho que a imprensa, de uma maneira geral, conseguiu se sair bem desse processo e tratar a pessoa que é, repito, é o ponto central desse processo com bastante respeito. Roberto, você de Brasília, do centro do país, como é que você vê a cobertura? Tanto a mídia local, como a cobertura nacional desse processo? Eu me lembro que eu estava, primeiro, obrigado pelo convite, boa noite a todos, eu estava assistindo a televisão naquela hora, da madrugada, tinha acabado de chegar em casa, e imediatamente nós entramos em contato com a Telesur, porque se viu a magnitude, e a Telesur deslocou a equipe de reportagem, ficou 12 dias aqui em Santa Maria. E você sabe que a legislação de imprensa na Venezuela tem uma característica, que é de não permitir o exagero de cenas, imagens chocantes que possam atentar contra, visualmente falando, especialmente, o direito dos cidadãos, em particular das crianças, muito cuidado e não espetacularizar no sentido de um sensacionalismo selvagem, desvairado. E não é muito fácil encontrar a dose e manter aquilo que é uma prerrogativa do jornalismo, a informação correta, explicativa, talvez até como envolvia uma questão de fiscalização pública, sobre edifícios, em um mundo que é cada vez mais cheio de eventismos de grande número de pessoas. Quer dizer, esses episódios estão se repetindo no mundo afora. E a mídia, de certa maneira, tem que colaborar tanto para o avanço de uma legislação preventiva, do que simplesmente sucumbir, digamos, a um aspecto que é a dor, é inevitável. Mas, muitas vezes, a dor é tão grande como foi a que choca, realmente houve muito sofrimento, há muito sofrimento, mas, ainda assim, o jornalismo tem que cumprir a sua função, tal como o médico, tal como outras profissões, o bombeiro, e aí ter informação precisa. E atravessados, questionados, pelas novas tecnologias, que as novas tecnologias entram dizendo, às vezes, simples opiniões, não são, geralmente, jornalísticas, muitas vezes não têm método, não têm técnica, não têm... Pode até, eventualmente, passar informações que, digamos, a mídia comercial, sistematicamente empresarial, não consiga detectar. Mas eu penso que nós somos sempre desafiados. Acho que jornalismo e catástrofe é um problema para o jornalismo. Por exemplo, o Morro do Bumba, no Rio, mais de 100 pessoas estão soterradas ali, até hoje. Só que, há dois anos da tragédia, especialistas da Universidade Federal Fluminense tinham apresentado um projeto de engenharia, porque diziam, olha, pode acontecer. E aconteceu. E nós não vimos repercussão anterior na mídia sobre a medida preventiva que teria salvo vidas. O jornalismo aí poderia ter salvo vidas. Então, que esse exemplo sirva. Mesmo que a gente não tenha conseguido fazer um jornalismo mais equilibrado, ou talvez, não sei, pode ter havido muito problema de inclinação para o sensacionalismo, de alguma forma. Porque as cenas, não precisava nem dizer nada, elas já eram tão chocantes, tão dolorosas, mas que sirvam para que as políticas públicas caibam aí, nelas caiba uma forte dose de prevenção de ter portões, ter respiradores, ter aquilo que faltou na boate que isso. A grande dificuldade, me parece, e eu acho que todos vocês trouxeram isso, era conseguir dar a dimensão de uma tragédia dessa, 240 pessoas era uma coisa, era muita, muito sério, jovens, enfim, todas as características, sem capturar para esta linha de sensacionalismo, de que, de alguma maneira, está presente no jornalismo. A ideia da sensação, da dramatização, essas coisas fazem parte, inclusive, das nossas narrativas. Agora, tem um momento que eu queria trazer, talvez o Beto não tenha acompanhado, mas houve um momento, quando começa a passar um pouco do tempo, ou seja, o tempo começa a repetir-se, eu me recordo, e que me desagradou profundamente, ou seja, que não é uma referência ao jornal, mas, num certo momento, a Zero Hora reproduz todos os seus jornalistas, inclusive os seus repórteres, abandonam, obviamente, uma linha editorial adotada, abandonam a informação e fazem um jornal todo de artigos. Ou seja, que é claro que, para transpor a emoção que tinha nisso tudo. Mas era um momento que me parecia que ainda havia um monte de informações, quantidade de informações que precisavam ser dadas. Nesse momento, eu estou relembrando esse momento, não houve uma tendência do jornalismo abandonar-se, ou seja, abandonar-se a nossa baluarte, a nossa fortim da informação e captularmos um pouco para esta lógica, muito presente nas mídias sociais, que é da opinião e o artiguismo, ou seja, esse opinismo, o pianianismo, entrar no jornalismo. Eu acredito que uma cobertura desse tamanho, com um tempo muito grande, em que as pessoas cobravam muitas respostas, a dor diária, a gente buscou realmente fazer investigações e acredito que chega num determinado momento em que essas opiniões, não são opiniões, acho que é expor crônicas, contar de uma forma, talvez até mais literária, de alguma forma, pode oferecer um ponto de vista diferente e complementar. Eu acho que as coisas não se excluem. Eu acredito que não, é também jornalismo, é uma outra abordagem, sendo que nunca a abordagem de cobrança e de investigação foi deixada de lado. Por exemplo, toda a questão do Alvará ter sido concedido sem um plano de prevenção, o PPCI, plano de prevenção e combate a incêndio, esse é um dos exemplos que foi levantado por jornalismo, por reportagens. Então, eu acredito que existem formas humanas que também os jornalistas são capazes de fazer. Eu discordo, acho que são complementares, não são excludentes. Posso ir para um outro ponto? Hoje nós temos vários, vamos fazer os nexos com o tempo. Vou trazer um outro fato, um outro evento também midiático. Dia 11 de fevereiro foi a renúncia do padre Bento XVI, ou seja, que era um padre alemão que renuncia. E que permite, muito rapidamente, ou seja, tão rapidamente quase quanto aquele outro papo... João Paulo I. João Paulo I, se anunciem e para a surpresa de todos os jornalistas e toda a imprensa, imagino eu que para os especialistas não tenha sido tão surpresa assim, eu imagino, o argentino Jorge Bergoglio é escolhido. E adota, enfim, o nome de Francisco e imediatamente começa a comportar-se, também do ponto de vista mediático, num comportamento diferente do que vinha sendo, inclusive nos últimos anos do papo anterior que havia morrido. A mídia conseguiu dar conta disso? Eu acho que a mídia conseguiu decifrar rapidamente, acolheu isso, ou meio que ficou refém de uma certa liturgia que a igreja tinha construído? Se tu me permitires, é um assunto que eu acompanho bastante, há bastante tempo, na verdade, por uma série de motivos. E eu acho que sempre que se trata de Vaticano, ou pelo menos sempre que se tratava de Vaticano, porque eu acho que agora a gente vive um período um pouco diferente, eu acho que essa liturgia sempre foi respeitada, por uma série de motivos. Os vaticanistas, todos eles são jornalistas que estão há muito tempo vivendo lá dentro e eles não conseguem fugir desse processo. Eu acompanhei muito esse processo, repito, por questões pessoais e tal, mas o único jornalista que eu ouvi falando que o argentino tinha chance foi o camarote da Globo News. Ele disse uns dois, três dias antes que ali tinha uma possibilidade, uma abertura. Por quê? Porque ele era um especialista, como tu falasse. Talvez os especialistas não foram pegos de surpresa. O problema qual é? É que os vaticanistas, de uma maneira geral, eles estão tão envolvidos com o processo, tão envolvidos com o processo, que ou eles conseguem trazer situações muito além de fazer denúncias, como foi o caso do Banco Vaticano, ou eles vão ficar na mesmice. Não vai ter gente que vai se destacar nesse processo de uma maneira geral. Acho que muda porque o Papa vai tomar um outro processo de comunicação, porque ele precisa se comunicar diferente a partir de agora. Agora, eu acho que isso só muda por causa disso, não muda por causa dos jornalistas. Acho que há uma liturgia que é respeitada, uma ideia de... uma ideia de hierarquia que é respeitada pelos vaticanistas que isso eles não vão perder. Eles só perderão se quem está à frente desse processo, portanto, o Papa, decidir se comunicar diferente. Senão, isso não deve acontecer. Historicamente, isso fica demonstrado. De jornalistas que são chamados, por exemplo, em casos específicos pelas suas emissoras, e ele diz, não, não, não vou meter nessa história porque isso aqui é delicado demais, eu tenho que respeitar o fulano, eu tenho que respeitar a minha fonte. Isso sempre foi assim. E os grandes vaticanistas são aqueles caras que de tempo em tempo se escrevem um livro, colocam um artigo específico que dá um barulho ou não, mas eu acho que essa mudança só acontece por conta de quem está à frente do processo. Acho que nós fizemos uma cobertura igual a qualquer outra, só de especulação. Dentro desse processo especulativo, informação mínimo. O único que trouxe informação além foi o repórter da Globo News. Por quê? Porque ele tinha amigos pessoais nesse processo e foi daí que ele conseguiu buscar determinadas informações. Agora, acho também que isso só aconteceu porque o caminho se voltava para esse lado. Se o Papa a ser escolhido fosse um Papa italiano para manter a ideia da estrutura como estava, eu acho que ele não teria informação alguma. Para mim foi uma cobertura igual, só de especulações, com informação zero. Repito, muito por causa disso, para manter essa estrutura que está sendo colocada lá há bastante tempo. E eu acho que não é culpa de quem estrutura isso, a culpa é nossa. Nós, jornalistas, para mantermos o espaço, para mantermos a ideia de, não, eu sou um especialista na área, eu quero continuar com as minhas fontes, eu aceito esse tipo de proposta que é colocada de maneira tácita ou não. Eu vejo aí um elemento que me intriga, eu senti muita falta de que as coberturas pudessem ter se aprofundado mais, porque a própria morte do João Paulo I, ela envolveu vários enigmas, porque ele fez denúncias antes mesmo de ser consagrado. E as denúncias que ele fez, então, são aquelas que hoje são retomadas pelo Papa Francisco. ao combater a corrupção, ao combater uma série de irregularidades no seio do Vaticano, na igreja em geral, ele afrontou uma série de poderes que estavam instalados, onde ninguém mexia. O Papa João Paulo I fez a denúncia antes de ter feito o que o Papa Francisco fez. E isso faltou na cobertura da mídia, porque ele não trocou as peças do xadrez. O Papa Francisco já o fez. Ele tem uma maioria que lhe permitiu colocar nos postos chaves um esquema preventivo. E uma primeira entrevista que ele fez com o Papa Bento, logo depois de ele ter sido consagrado, o Papa Bento confessou a ele que disse eu não ia enfrentar aqueles desafios porque eu tinha medo pela minha própria vida. Isso não foi explorado na dimensão que deveria. nem aquelas denúncias de que o Papa João Paulo I, João Paulo I, morreu pouco tempo depois, ele, as informações só chegaram, só foram tempos depois, veiculadas, ele estava esverdeado. Não tinham causas convincentes do que teria sido realmente a morte. Nós sabemos que o Vaticano é um centro de poder, está instalado numa situação estratégica diante de posições, inclusive, poder econômico, Banco do Vaticano, ações em várias empresas, especulação imobiliária em Londres, por exemplo, que o Vaticano é dono. Não se sabia até que isso realmente venha a ter, foi revelado recentemente. E ao que tudo indica, o novo discurso do Papa Francisco, um discurso bem franciscano, no sentido de retomar boa parte, até mesmo dos postulados da teologia da libertação, é, digamos, muito coerente com a necessidade que se tem pelos estudiosos da religião de uma maior aproximação da Igreja com os setores mais amplos da sociedade, que vinha sendo perdido. Eu vou pedir um pouquinho de licença, se tu quiser, voltamos e tu pode falar. Vou fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida com o Mídia e Debate. Estamos de volta com o Mídia e Debate, hoje analisando a cobertura da imprensa em 2013 e projetando 2014 com os jornalistas Fábio Schekanoff-Tier, a Vivian Eichler e o jornalista Carlos Alberto Almeida. Nós encerramos, Vivian, o último bloco falando da cobertura da mídia da morte do Papa, da ascensão do novo Papa, da posse do novo Papa. Tens alguma coisa a comentar? Eu queria só ressaltar também que realmente foi uma surpresa a escolha do Papa. Nenhum vaticanista, com exceção de um dos grandes vaticanistas, eles mesmos não tinham levantado e apostado no Papa Francisco. Acredito que realmente ele vem fazendo mudanças estruturais, ele foi, digamos assim, aos poucos, mostrando primeiro, buscando a simpatia, movimentando as massas com o seu jeitão simples, que ele já traz lá de quando era bispo em Buenos Aires. Mas, acho que é um desafio aí para a imprensa. Agora, nesse momento em que ele falou de corrupção, conseguiu ter coragem de derrubar algumas questões internas da igreja, mas também a gente precisa cobrar algumas mudanças em pontos, em alguns dogmas da igreja. Aborto, por exemplo, ele já disse que é contra. Mas existem outras questões aí que ele ainda adota posições mais conservadoras e que acho que cabe a nós também agora. A coordenação de mulheres. Exatamente. Só em síntese, o Papa João Paulo I morreu de forma sinistra e suspeitíssima. O Papa João Paulo II sofreu pelo menos um atentado, parece que foram outros também, atentados. E o Papa Bento, que o substitui, disse que não ia enfrentar porque temia pela sua própria vida. Então, veja que contradição esse Papa Francisco hoje assume, porque ele está fazendo mudanças em meio a um terreno muito perigoso. Mas ele é extremamente pop. Aliás, eu quero fazer uma correção que eu falei na morte do Bento XVI, na verdade, é a renúncia do Bento XVI. Nós estávamos falando da morte do Papa anterior. Bem, do Papa anterior. Bem, vamos para um outro tema que foi debate, que foi projeção, teve projeção no 2013, que é o chamado mensalão. Ou seja, foi a... Aliás, apelidado, apelidado por um dos réus de mensalão, apelidado pelo Roberto Jefferson de mensalão. Como é que foi a cobertura? Porque aí tem um grande debate, inclusive nas mídias sociais, falando de uma cobertura midiática, ou seja, de um julgamento midiático, ou seja, de que nós, de alguma maneira, a mídia, de alguma maneira, os jornalistas teriam interferido no julgamento. E, obviamente, tem posições, disputas políticas, ideológicas no meio. Como é que vocês acham que foi a nossa cobertura deste evento, da condenação desses políticos que foram envolvidos nesse canto de corrupção? Olha, se eu puder começar, eu acho que só não foi pior do que o movimento das ruas. Mas ele foi, na minha opinião, foi muito ruim. Por quê? Porque nós não conseguimos chegar a um, usasse uma palavra de um meio termo, uma ideia de média, nós não conseguimos fazer isso. Ou a gente esteve de um lado ou a gente esteve do outro. Quando eu falo a gente, estou falando o jornalismo de uma maneira geral. Ou a gente via coberturas em que a ideia era incriminar mesmo até o fim, ou outras que era de tirar e dizer que não, aquilo não tinha acontecido. ouvimos sempre e ficava muito fácil de ver isso, bastando ver quem a imprensa procurava, quem eram os juristas que a imprensa procurava para falar sobre determinados assuntos. Em momento algum, eu, pelo menos, e eu não quero entrar no mérito da questão porque eu acho que não é esse o caso, mas em momento algum, eu vi algum veículo buscar algum jurista que não estivesse ligado a um dos lados, ou ao lado mais à esquerda ou ao lado mais à direita. Eu não vi nada, 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 nada disso. Acho que foi, sim, eu repito, acho que entrar no mérito não faz sentido, mas foi, sim, uma cobertura absolutamente midiática. Ela precisava fazer barulho, ela precisava fazer barulho porque boa parte da população queria ver a condenação, outro lado da população achava que não deveria ser condenado porque isso que está sendo feito é feito há não sei quantos anos, mas eu, particularmente, não vi ninguém conseguir apresentar a situação como um todo, como amigos com os quais eu conversei e que disseram o seguinte, puxa, Fábio, eu tu que é jornalista, disse para os caras lá que a gente tem que ouvir a questão legal nessa história que está sendo deixada de lado. Legalmente, nós poderíamos fazer uma cobertura espetacular sobre isso, mostrar as situações e nada disso foi feito por quê? Porque os juristas procurados, eles sempre estavam ligados a uma das vertentes, a um dos lados. Eu achei, particularmente, a segunda pior cobertura de 2013 e comparada a pouquíssimas outras. Acho que a gente cobriu muito mal, muito, 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 muito mal. Beto, tu que estava em Brasília, no centro do Redemunho, o que você achasse? Olha, eu vi um linchamento midiático, um linchamento de um partido político, como se esse partido político tivesse incurrido no crime de organizar a classe trabalhadora para fazer política e isso não é permitido pelas elites. Então, a partir daí, se tenta fazer vários desdobramentos. A cobertura não chegou a pontos essenciais e obscuros, que permanecem obscuros. Eu dou um exemplo. A questão do Visanet. O trabalho do jornalista Raimundo Pereira é muito feliz, muito profundo, porque o Visanet é uma empresa privada, não é recurso público. E aquilo, o tempo inteiro, são os recursos públicos que foram desviados, recursos públicos, um mantra repetido, aquilo é um recurso privado. Ainda que Caixa 2 seja realmente uma ilegalidade perante a legislação atual, não existe eleição sem Caixa 2 no Brasil, a menos que alguém possa dizer o contrário. Mas não existe, é uma prática normal. Só que, nesse caso, a incriminação foi feita quando documentos há que provam o contrário. Esses documentos não foram à mesa do julgamento, nunca apareceram, nunca foram observados, analisados pelo próprio ministro Joaquim Barbosa, porque ele determinou um fatiamento no julgamento e esses documentos foram colocados em um outro processo que nunca apareceu, porque eles comprovariam que aqueles recursos do Visanet são de uma empresa privada que tem recursos e vinculações e projetos de patrocínio de eventos, inclusive com a TV Globo. Inclusive com a TV Globo. Patrocínio de tênis, de jogos de areia, vôlei de areia, vôlei de praia, não sei o quê, alguns deles vinculados à própria TV Globo que recebeu também essas verbas publicitárias do Visanet. Por que isso não foi analisado? Então, cai num desequilíbrio e depois num não aprofundamento nas questões reais. Ou seja, se o problema é o Caixa 2, o Caixa 2 também, chegando à conclusão que é o Caixa 2, tem que explicar por que que apenas agora, nesse caso, se transforma isso no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Parece que a corrupção foi inventada por brasileiros. Houve um exagero nesse sentido e com coincidência dos horários e datas de transmissão exatamente com o calendário eleitoral naquele ano de 2002. Isso não é por acaso. De forma nenhuma é por acaso. E não teve o efeito, digamos, que se esperava no que diz respeito às políticas ou às pesquisas de eleição, de preferência, porque os eleitores estão aí a demonstrar uma certa confiança na presidenta Dilma, ou seja, que é uma candidata do PT. Vivian, você está dentro do jornal, como é que a percepção de vocês na produção das notícias e a relação, ou seja, então há uma certa acusação de um certo lacerdismo, pegando um pouco do período histórico, que também estava assentado sobre denúncias de corrupções quando derrubou o presidente Jango. É um exagero nisso? Como é que tu enxergas? Eu não consigo concordar com a ideia de que, com o argumento de que, bom, não se julgou no passado, não se fez no passado, então, por que não fazer agora? Eu acho que, por mais que carências, a gente sabe que existiram, em determinados momentos, também se trata de um caso extremamente longo, em que, em algum momento, a gente pensou que não fosse ter o desfecho que teve. eu acredito que, por mais, além de todas essas carências, um papel da mídia é realmente mostrar, pelo menos naquele ponto onde era possível, mostrar, acompanhar e cobrar. Eu acredito que outras denúncias tenham ficado, talvez, pendentes, mas houve uma possibilidade de revisão, houve, acredito que, houve uma tentativa de equilíbrio em ouvir advogados constitucionalistas que defendiam, inclusive, alguns aqui do Rio Grande do Sul que defendiam, inclusive, alguns dos dos réus. Então, me parece que a gente caiu um pouco assim, naquela desculpa fácil que acaba apoiando uma visão ideológica de que, bom, por que que se no passado não se condenou, por que que se a justiça nunca condenou, nunca nenhum político desse porte foi para a prisão, por que agora vai? O que eu reivindico é que se investigasse, o que não houve foi a investigação, no caso do Visanet específico, sequer os documentos foram à mesa, porque eles não são favoráveis a uma tese pré-condenatória. No caso da votação da instituição da reeleição, por exemplo, onde houve compra de votos, isso não teve o efeito novelístico, o efeito midiático de um espetáculo televisivo, não se fez, não só porque não havia TV Justiça naquela época, porque os outros canais de televisão não tiveram o mesmo interesse em fazer, quando o Fernando Henrique conseguiu, conquistou, por aqueles métodos estranhos, a tese da reeleição virar uma emenda profissional. Os erros do passado não justificam... Não, não, é que eu estou dizendo que o espetáculo não se faz porque não há interesse político em fazer o espetáculo. Agora, o que eu reivindico é que se investigasse e que se... quando que Caixa 2 determinam penas dessa profundidade? Por exemplo, aquele que matou a menina Isabela Nardone, foi condenado ou que a menina que morreu, a modelo que morreu do goleiro, era namorado do goleiro do Flamengo lá, eles foram condenados a penas muito inferiores aos dos réus do Mensalão. O que está havendo nisso? Para mim, tem uma discussão jornalística que eu... Por isso que eu falei no início, que eu não entraria no mérito disso ou daquilo, mas para mim, essa questão, ela esconde uma coisa que a gente precisa mudar no Brasil, que é a suposta ideia de que os veículos de comunicação são isentos e eles não são e isso é um erro divulgar que eles são. Eu acho que, e eu não acho a mídia americana um exemplo para nós, não quero dizer, mas eu quero usar eles como exemplo. Lá tu sabes que se tu comprar os New York Times, tu sabes a quem esses caras defendem. Eu acho que isso é muito mais justo com quem lê. E aí eu estou falando do jornal, isso é muito mais justo com quem assiste aquele canal, é muito mais justo com quem ouve aquela rádio. Por isso que me incomodou o fato de ter, estar ou de um lado ou do outro, porque ambos, estando deste lado ou daquele, defendiam que eles estavam fazendo uma cobertura isenta. E isso, para mim, é uma mentira contra aquele cara que está recebendo aquela informação. Vamos para um próximo assunto. Junho, The Guardian e The Washington Post publicam informações de Eduardo Snowden, ex-analista da Agência Americana de Segurança, sobre espionagem, e inclusive espionagem sobre o Brasil, sobre a Presidente, sobre elementos. O que isto demonstrou? Como é que foi essa cobertura e quais são os elementos que isto nos traz do ponto de vista da mídia? Eu acredito que essa foi a grande cobertura da mídia internacional do ano. Foi o maior desafio para o governo americano, para o governo Barack Obama. A gente viu os jornais, de alguma forma, instigados por Eduardo Snowden atuarem até de uma forma colaborativa, porque ele mesmo para proteger os dados, ele fez cópias, entregou para jornais diferentes. O jornal The Guardian britânico foi obrigado a destruir muito desse material pelo governo britânico e passou cópias para outros jornais para que esse material não se destruísse. embora a gente ainda não conseguiu explicar a mídia como um todo, não conseguiu explicar exatamente como se deu, o que exatamente está por trás, mas ainda, aí vem 2014, acho que ainda vai continuar. Nós sabemos que fonte tem interesses. Alguém se perguntou por que o Snowden está fazendo? A quem interessa essa exposição? Existem muitas facções em qualquer governo, inclusive no governo americano. Por exemplo, há setores propondo a retirada das tropas do Afeganistão, do Iraque. Isso contraria... Não pode ser o contrário? Não pode ser uma extrema-direita atuada? Ou não teria? Nesse caso, eu creio que seria exatamente o outro setor, porque ele também denuncia o controle da cidadania norte-americana, porque hoje o cidadão americano é completamente espionado, como nós. Ele disse que todos somos, não escapa ninguém. O repórter foi exatamente... Não ele, porque não acredito que seja individual, acho que há um setor produzindo dados, por isso que é assustador para o governo norte-americano, os jornais publicaram uma informação que já havia sido coletada. Não é isso? Há despeito de defender aqui que a presidenta Dilma dê a ele o aziro político que ele merece como um homem que faz uma obra benemérita para toda a humanidade, um defensor da humanidade, porque uma das coisas que ele denuncia são os planos para fincar ou plantar pretextos para agressões militares dos Estados Unidos contra o Irã. Essas são as coisas que ele divulgou, inclusive com a colaboração de um general que também está investigado agora lá nos Estados Unidos e daquele soldado, esqueci o nome dele exatamente, que está preso porque divulgava os planos sinistros. Bradley Manning. Né? Esse, exatamente. Então, nesse sentido, eu penso o seguinte, exatamente quando vem a informação que não é do, fez o, aquelas três, três livros do, esqueci o nome do jornalista brasileiro que divulgou agora a questão do, do telefone, o Kennedy, o Kennedy falando, se você acha. Helio Gaspar. Helio Gaspar. Helio Gaspar. É necessário fazer, ele pergunta ao Lincoln Gordon, devemos preparar uma intervenção militar no Brasil, quer dizer, desde muito tempo atrás haviam esses sistemas de espionagem que são permanentes, o que mostra a necessidade de aplicar aquilo que a presidenta Dilma defendeu lá na ONU, com a, inclusive, com a premier da Alemanha, de que sejam aperfeiçoadas as legislações internacionais para proteger a privacidade dos cidadãos e dos governos, como representantes das sociedades. Porque, caso contrário, nós não teríamos mais segurança de nenhum tipo. Agora, a mídia aí não conseguiu ir a... Ele foi muito mais além do que a mídia, não é? No caso, o que outros desdobramentos existem? Quem não está sob... Por exemplo, nós temos hoje no Brasil um prédio do FBI instalado no setor policial em Brasília, isso no governo Fernando Henrique, que até hoje esse prédio não é acessível a brasileiros. É um convênio da Polícia Federal com o FBI, mas os brasileiros não podem entrar nessas instalações. O que se faz ali? Sabemos? A mídia contou, investigou, não sabemos? Eu acho que só mais uma vez, até para ser bem breve, só mais uma vez prova que nós, jornalistas, perdemos a capacidade de investigar. Porque, mesmo no final, tu dissesse, nós não conseguimos ir além daquilo que ele divulgou. quer dizer, primeiro nós fomos pegos, nós quando digo de maneira geral, concordo contigo, acho que foi o maior assunto do ano, foi o maior agendamento da imprensa mundial em 2013. Primeiro fomos pegos de calça curta, como se dizia lá em Santa Cruz, na minha terra. Fomos pegos de calça curta e não conseguimos sequer ir além daquilo que ele falou. Nós continuamos, na verdade, só trazendo o assunto à tona quando outras coisas surgem. Isso, para mim, é a prova de que o nosso jornalismo investigativo e não brasileiro, não de Porto Alegre, não do Rio Grande do Sul, mas, de uma maneira geral, ele realmente está mal das pernas, bem mal das pernas. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta. Hoje, analisando cobertura da imprensa em 2013 e projetando para 2014 com os jornalistas Fábio Sholkanov, a Vivian Eschler e o Carlos Alberto Almeida, querido Beto Almeida. Pessoal, em junho, ainda em junho, e talvez seja também um elemento determinante daquele mês, estouraram, explodiram protestos em todo o país, que surpreendem de certo momento a mídia, a mídia reage também, do meu ponto de vista, de uma maneira clássica, criminalizando de alguma maneira os protestos, em seguida, percebendo nesses protestos elementos de oposições meio que também assimilando e aí dando uma cobertura do meu ponto de vista bastante complexa e interessante para aquele período. Como é que vocês viram a cobertura da mídia neste período turbulento que foi o junho, o início de julho? Eu vi a mídia bastante desconcertada no início, como você mesmo observava, e criminalizando. Mas, a partir de um determinado momento, porque havia um fato subjetivo, o aumento de uma passagem de ônibus em São Paulo, no Rio, em alguma outra capital, pode gerar... Iniciou em Porto Alegre, que iniciou em Porto Alegre, em Brasileiro. Gera insatisfações, gera realmente revoltas e tal, principalmente porque não há clareza, muitas vezes, em algumas administrações sobre alternativas a se fazer. No caso de São Paulo, depois o próprio prefeito reconheceu que ele deveria ter adotado outro caminho, aliás, era até um conselho do Lula, que ele não deveria ter feito daquela forma. ali, mas eu vi a mídia inicialmente criminalizando e depois exaltando. Por exemplo, a TV Globo, isso é significativo, mudou o horário da novela para transmitir as manifestações, suspendeu, às vezes, em alguns dias, a transmissão das novelas que são comercial, departamento comercial, muito importante. E por quê? Porque a importância política dada às manifestações estava, de alguma maneira, sintonizada com algum interesse político também que, nesse caso, a TV Globo apresentava. Mas, ao contrário de mandar a repressão, de chamar a polícia, o presidente Dilma chamou os manifestantes para conversar e adotou certas medidas que podem, devem ser avaliadas, até onde elas estão conseguindo chegar até o fim. Mas, em princípio, não se pode condenar um governo num país porque pretenda fazer uma Copa do Mundo, o Brasil já fez no passado, outros governos fizeram, sem que isso impeça a continuidade dos investimentos públicos onde são necessários. Porque não houve detrimento de investimentos em outras, em algumas áreas para a construção de estádios. Só que, ou queremos fazer a Copa do Mundo ou não queremos fazer a Copa do Mundo. e é possível fazer mais investimentos públicos em áreas de saúde e educação? Hoje é, por exemplo, diminuindo as altíssimas taxas do lucro que são o Bolsa Banqueiro, o pessoal que condena muito o Bolsa Família. Então, há alternativas mudando as políticas, mas a mídia se perdeu porque, inclusive agora, recentemente, muitos colunistas dos grandes jornais de Rio de São Paulo foram chamados a opinar e quase todos eles disseram eu quero que venham as manifestações de volta. Ora, sempre foram esses setores, esses jornais, essas emissoras, os contrários às manifestações populares, contrário às diretas já contrárias, desde que essas manifestações elas serviam realmente aos interesses populares. Agora, houve um caráter difuso. Havia tanto gente pedindo nunca mais o PT como gente querendo não fazer a estatização do metrô e do transporte de ônibus em São Paulo e em outros lugares, que é uma reivindicação dos sindicatos. Havia muita confluência de manifestações, mas a mídia acho que se perdeu. No final, a linha editorial é que venham as manifestações desde que sirvam para interferirem no resultado eleitoral de outubro, principalmente para que não haja continuidade do governo da presidenta Dilma. Acredito que são três momentos bem distintos. O começo quando se criminalizou, mas de alguma forma se prestou muito mais atenção nos estragos, na baderna, nos efeitos que os protestos tinham, nos transtornos, do que as pessoas estavam realmente pedindo. E acho que os meios de comunicação de uma forma em geral fizeram meia-culpa, entenderam que, perceberam que haviam, que tinham errado. Sim, o Arnaldo Javor pede desculpas publicamente no jornal à noite. Existiu um reconhecimento de que bem nós... Mas não foi após aquela vaia que a presidenta levou no jogo de Brasília? Aquele domingo foi o domingo pela tarde e à noite houve o pedido de desculpas, ou seja, não foi ali que houve uma certa... Mas anteriormente já havia uma mudança no tom da cobertura. Muito também porque percebeu... A mídia também aprendeu a... Acho que foi um marco para começar a se monitorar de uma forma diferente às redes sociais. Mas foi diferente? Não surgiu ali? Não foi derrotado em algum momento pelo chamado da mídia ninja ou outros? Eu acredito que isso seja um momento posterior, porque quando no início quando houve esse reconhecimento de que se estava de alguma forma ignorando por que aquelas pessoas, ninguém estava entendendo por que aquelas pessoas estavam ali, houve uma tentativa de vários veículos em que começaram a tratar de uma forma mais séria das reclamações e, obviamente, o terceiro momento seria quando os protestos acabam nos black blocs, nessa destruição. e, enfim, depois a gente tem então esses três momentos marcantes, mas eu acredito que houve um, foi um marco de aprendizado e que talvez se confunda até posturas antigas dos meios de comunicação, porque eles, porque os meios de comunicação foram levados a uma adaptação e a um aprendizado que o próprio governo também foi obrigado a isso. Eu acho que de uma maneira geral a gente foi pego de surpresa, o que eu acho sempre lamentável em se tratando de imprensa, porque a gente não pode ser pego de surpresa, a gente tem que saber, porque, na verdade, nós estamos aqui também para propor para a população determinadas discussões, então a gente não pode ser pego de surpresa por isso. Acho que a imprensa aprendeu a utilizar diferente algumas palavras como marginal, baderneiro, vândalo, que tinham significado para uma coisa e não tinham para outra. Eu acho que isso houve uma reapropriação de determinadas palavras para algumas coisas e outras não, agora acho também que este momento ele fez para a imprensa surgirem, para mim, uma renovação e uma novidade. Para mim, o rádio se renovou nesse período porque ele voltou a ser de novo um meio importante da imprensa, porque a gente está falando de imprensa de massa, ele passou a ser de novo um meio importante porque ele conseguiu estar no meio, ele conseguiu fazer ao vivo e só ele conseguia fazer isso. E junto com ele surge uma novidade que é a chamada imprensa alternativa, que seria exemplificada a partir do Mídia Ninja, que inicialmente, depois vem toda uma discussão posterior, mas que inicialmente se descobre um grupo de jovens dispostos a entrar realmente no meio da discussão abertos, tipo, vamos entrar com câmeras e microfones abertos e vamos deixar passar o que tiver que passar. acho que foi uma forma de mostrar também para nós o quanto nós estamos distante de quem nós nunca deveríamos ter nos afastado, que é o nosso público. Para mim isso ficou muito claro. Eu costumo dizer isso em sala de aula e eu posso ser condenado tranquilamente, eu não tenho problema quanto a isso. Enquanto nós entendermos que nós trabalhamos para o dono da empresa, nós temos um problema. Nós trabalhamos para o nosso leitor, nós trabalhamos para o nosso ouvinte, para o telespectador, para o internato, obviamente regrados por uma série de situações, por uma série de... Nós estudamos para isso, nós trabalhamos para isso, nós vamos adiante por causa... Quer dizer, nós temos como saber fazer isso. E eu acho que essas manifestações, elas trouxeram de volta, mostraram que o rádio, sim, ele tem vida se ele for para o ao vivo, se ele for para o momento, trouxeram esta possibilidade de gente que não faz parte da massa, da mídia de massa, desculpa, dizer que tem espaço, mas também mostraram para nós que nós estamos muito distantes de quem a gente não deveria ter se afastado, que é o nosso público. Acho que isso ficou bastante claro nesse período como um todo também. Ok. Eu queria propor para vocês agora, para a gente fazer uma rodada, com a seguinte intenção. Cada um de vocês pode escolher ainda temas que vocês acham interessante de 2013, que nós não toquemos, mas principalmente escolham, selecionem, um evento que vocês projetem como determinante do ponto de vista da mídia, da cobertura, da informação, do jornalismo para 2014. Um só. Ou dois, que nós temos ainda seis ou sete minutos para o programa. Eu escolheria o fortalecimento do sistema público de comunicação, porque isso vem acontecendo na América Latina e o Brasil está ficando para trás. Eu acho que esse é o toque, o tom negativo no Brasil. O sistema público de comunicação no Brasil padece de um aperfeiçoamento democrático, mais leis, leis que regulamentem de forma democrática, a pluralidade, aquilo que está já na Constituição, mas que não foi regulamentado de forma nenhuma. Muitas vezes nem é preciso que haja uma Constituição nesse sentido, mas a Inglaterra e vários países da América Latina estão mostrando aperfeiçoamentos legais no sentido da regulamentação democrática. Exemplos latino-americanos. Tanto o Equador quanto a Bolívia e a Venezuela superaram o analfabetismo agora recentemente, mudaram a sua legislação de imprensa, criando jornalismo públicos comunitários com possibilidades de que se ouça a controvérsia. Não há, por exemplo, nenhum jornalista preso nem no Equador nem na Venezuela, ao contrário do que se faz aqui com tantos ataques contra a Bolívia também. Na Argentina surge uma nova lei da democracia audiovisual que permite, por exemplo, que 50 televisões, 50 universidades tenham agora TVs digitais abertas. de TVs e rádios abertas digitais com financiamento público, aumentando, portanto, a pluralidade que antes, naquilo que antes era controlado apenas pelo grupo Clarim, que se revoltou contra essa lei que foi aprovada democraticamente no Congresso. E no Uruguai também nós tivemos a aprovação de uma nova lei de comunicação que permite, por exemplo, que no estado de Montevideo, que é maior do país, tem metade da população praticamente lá. A PIT-CNT, que é a central sindical, lá vai ter uma TV digital, sinal aberto, inclusive com financiamento público, de uma característica interessante, que é uma separação para que não haja o controle do capital externo sobre essa nova maneira de fazer televisão. Coisa que a lei 12.485 aqui no Brasil não permitiu. Nós vamos fazer um debate exclusivo sobre televisão pública no país. Lívia. Bom, eu acredito que no Brasil a grande aposta vai ser como os meios de comunicação internacionais vão olhar o Brasil nesse momento de Copa do Mundo, de eleição. Nós vimos em 2013 artigos não muito favoráveis que apontam problemas sérios estruturais. A famosa revista The Economist que exagerou um pouco fazendo o Cristo em 2009 decolando e depois caindo. Acho que lá fora tem vários artigos que mostram um pouco essa atenção que também vem em questão em função dos protestos. Eu acho que a gente precisa estar muito atento em relação a isso. E um outro assunto que eu acho que nós fomos obrigados a ir esse ano e vamos entrar em 2014 que é um assunto que é a legalização da maconha no Uruguai e nos Estados Unidos onde houve uma mudança impressionante de ponto de vista e eu acho que os meios de comunicação estão sendo levados, obrigados a enfrentar essa discussão de uma outra forma. Eu acho que vai ser um assunto assim entre os mais leves mas um assunto que tem que ser tratado de uma maneira séria. Uma grande novidade. O senhor Flávio? Eu na verdade eu divido em duas coisas. Primeiro eu elenco quatro assuntos que eu serei bem breve e depois uma outra situação que para mim é de trabalho. Para mim os dois principais assuntos do ano serão eleições e Copa do Mundo. Acho que a gente não vai fugir disso. Mas eu também acho que a gente vai falar muito das ruas porque o movimento de 2013 ele vai se intensificar em 2014. Está sendo convocado. Está sendo convocado já e há uma preocupação a gente percebe do próprio governo e em todas as instâncias e da própria imprensa para não ser pega novamente de surpresa nesse processo. Então será de novo um grande assunto. Não é a imprensa que está convocando de alguma maneira? Acho que sim mas é que aí tem um detalhe importante. A gente precisa entender que ela pode tentar convocar agora mas depois que as ruas começarem elas perdem o controle sobre a situação. Aliás, nós não falamos sobre as situações que foram colocadas em algumas situações constrangedoras das empresas inclusive jornalistas que foram injustamente obviamente agredidos. Então eu acho que Copa do Mundo e eleições surgem como os principais assuntos que serão falados no mundo inteiro mas as ruas tendem a tomar bastante espaço nisso. E eu acho que outro assunto que a gente vai falar ou eu pelo menos naquela ideia do sonho a gente precisaria falar porque se a gente não conhece a história a gente não tem como projetar o futuro 50 anos do golpe militar. Nós não podemos deixar passar isso em branco 31 de março está aqui ninguém está falando nada até agora e isso é problemático na minha opinião não falar e eu acho que teria que ser falado mas eu acho que são os quatro assuntos mas eu acho que tem uma outra coisa que a imprensa vai se debruçar em 2014 que é como nós vamos trabalhar frente a isso que essa mudança toda que está acontecendo tecnológica que tipo de jornalismo nós vamos fazer como nós vamos encarar isso como é que nós vamos buscar essa informação que está absolutamente horizontal e vamos ser diferentes nesse processo porque que nós teremos de ser ainda ou queremos ser ainda especiais nesse processo queremos que as pessoas nos leiam o que nós vamos fazer de diferente quer dizer quais serão as apostas tecnológicas eu acho que isso neste ano será muito incrementado principalmente por causa da Copa do Mundo como tem uma necessidade de transmissão e essa transmissão ela é global eu acho que essa questão tecnológica ela vai ser muito incentivada muito incrementada e muito discutida em 2014 ok eu tenho um sonho que a TV Globo pague imposto de renda em 2014 tá bom o Mídia e Debate infelizmente o nosso tempo acabou o Mídia e Debate de hoje fica por aqui queremos agradecer a participação dos nossos convidados os jornalistas Fábio Schekanoff-Tier coordenador do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul a jornalista Vivian Eichler editor assistente de Mundo do jornal Zero Hora e Carlos Alberto Almeida jornalista e diretor da Telesur até a próxima semana em Mundo de Jornalista e diretor de Jornalista e diretor